Gente, hoje eu tô aqui no Murder junto com o Kaô e com o Jean e nós estamos vestidos dos animatronics de Five Nights at Freddy's. Eu sou o Titica, o Kaô está de Freddy e o Jean está de Bonnie. Então se você é super fã, já deixa aí nos comentários qual o seu personagem favorito e bora lá! Bora lá, gente! Eu sou a Inocente. Sou Inocente! Ixi, olha, eu queria falar que eu não confiei em nenhum de vocês hoje. Apesar de serem meus amiguinhos... E dá pra confiar numa galinha amarela? Que mano é galinha amarela? Olha, eu respeito com a Tica! Gente, o que vocês acharam da minha maquiagem aqui? Tentei fazer. Eu já ouvi morte. Eu acho que é a Natasha. Oxi! Ai, 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 ai! A menina de fone rosa, socorro, socorro, socorro. Vai, xerife! Meu Deus, me matou a beijinha. Eita! Gente, a xerife tá indo atrás dela. Meu Deus do céu! Ih, matou a xerife. Vai, Kaô. Cadê o Kaô? Vai, Kaô, corre lá, corre lá. Ela não tá aí, não. Se não for, eu vou. Ah, roubou. Se não for, eu vou. Se não for, eu vou. Nela. Eu vou explicar ela. Ela tá aí, ela tá aí. Eita! Vai, meca! Vai, Fred! Ela tá na sala de reunião, lá dentro. Então, meu Deus. Ai, Kaô! Ai, eu vou sair daqui. Nada! Nossa! Meu Deus, ai, ela tá vindo pra cá. Ela tá ali, parada. Tá indo, tá indo, tá indo. Entrou dentro da cozinha. A narração do Jean é ótima. Ai, tem muita gente aqui. Eu vou morrer. Corre, Tica. Vai, Kaô, pega ela de costas aqui. Ai, ela tá vindo aqui, Kaô! Ela tá vindo aí, ela tá vindo aí! Essa menina fica... Eu não aguento mais correr. Tem muita gente. Meu Deus, o Kaô... Sai da frente, Draculaura. Tica dela. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, meu Deus. Esse corpo é fude. Vai, ó. Gente, o Kaô tá ruim hoje. Ó, ela tá voltando. Não, não. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Ela tá vindo aqui. Foi atrás do povo. Agora, tá vindo aqui pra cozinha atrás do povo. Vai, Kaô, vai, Kaô. Eita, meu Deus. Meu Deus, o Kaô tem que ficar no meio de todo mundo. Ih, morreu, Kaô. Ai, gente, eu vou tentar pegar a arma. Deixa eu ver o que eu acho. Pode ir, Natasha. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Morreu a Draculaura. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Gente, eu acho que vai acabar a partida. Isso sim. Mãe. Não sabe o que tá a Kaô, acho. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não, deixa eu pegar. A outra Draculaura pegou. Credo, o chapéu dela tem um olho. E o olho olha pra gente conforme você vira a câmera, ó. Credo. Ai, que horror. Ah, acabou por tempo, ó. Pelo menos eu sobrevivi, então tá ótimo. Bora lá. Inocente. Nossa, tudo roxo. Eu não tinha jogado a atualização ainda. Já passou o Halloween, eu não tinha visto a atualização. Gente, eu sou a pessoa que mais tá jogando essa atualização. Verdade, gente. O dia tá cheio de doce. Ai, ai, ai. Eu tô achando que é um de vocês. Não sei por quê. E se for você? Eu? Não sei por quê. Eu não sei. Eu acho que é o Kaô. Eu tô com medo também. Tô achando que é o Kaô? Alguma coisa me disse que é o Kaô, sabe? Eu não sei. Também tô sentindo que é o Kaô. Cadê? Eu não quero nem ver o Kaô. Cadê o Fred? Por que ele tá parado ali? Tá, ela atira ali, Jean. É o Jean. É, né? Eu não. Ah, o xerifo aqui, ó. O xerifo é daqui. Eu não vou ficar perto de vocês dois nem lascando. Ou é o Jean. Não sei. Agora eu tô com minhas dúvidas. Ainda acho que essa é a menina de laranja aqui. Essa aqui? Aham. Ela tá meio estranha. Ela pulou. Ela tá vindo atrás de mim. Ninguém tá matando até agora. Eu não vi nenhum corpo, nem nada. Será que a pessoa tá... Não sabe que é murder? É o Kaô. É o Kaô. Mulher tira o príncipe com a menina. É porque sei lá, né? Eu não soube ali. Nem te vendo primeiramente. Ih, suspeita, hein? Cadê vocês, gente? Eu não tô vendo vocês. Eu tô aqui. Natasha, por que você tá assim? Não, eu quero saber se vocês estão vivos. Ah, não sei. Eu vou te matar. Aquelas, né? Mulher já acabou. Mulher, acabou a... Eu falei que era ela. É a ela. Nossa, a gente já tava esperando o quê pra matar? Nossa... Gente, e eu pulei na cabeça dela bem na hora. Eita. A menina atirou em mim. A Mari pegou a arma. Ela morreu, o Kaô morreu. A menina atirou em mim. Ixi. Olha como a Tica morreu, Natasha. Como? Cadê? Olha, ela tá sentada no chão. Nossa, é verdade. Nossa, parece uma animatronic mesmo, gente. Que horror. Ah, atiraram, gente. Ih, atirou. Vamos lá pra próxima. Gente, vamos lá. Sou inocente. Gente, aconteceu uma coisa muito incrível. Meu dia sonhou, ele raramente sonha. Gente, é difícil lembrar dos meus sonhos, mas esse sonho não foi legal, não. Gente, eu sonhei que eu tava no Murder na vida real. Parecia que, tipo, eu tava jogando nos mapas, mas era a vida real. Isso é um pouco estranho, né? Ok. Imagina, ela tava... Ah, eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi a menina de branco. Ah, outra menina de vinho. É aquela que me atirou, aquela que me atrapalhou matar. Ai, gente, eu tô sozinha com ela. E perdi silencioso. Eu vou usar o meu coisinho. Ai, a xerife tá aqui, meu Deus. E a Murder também, eu vou embora. Corre, xerife, meu Deus. Não venham naquele corredor. Sabe aquele corredor separado? Cadê vocês? Estamos juntos. Gente, eu não tô vendo vocês. A gente tá te vendo, a gente vê tudo. Os dois estão escondidos, quer ver? Não, ela não vai passar, não. Tô esperando ela sair. Eu tô acabelecendo atirar em mim. Eu vim pra cá olhar. Ah, agora eu enxerguei. Ah! Ela morreu. Que leg foi esse que ela bateu o gênio? Dois mil quilômetros. Pois é, não vou falar nada. Cadê a xerife? Ai, que ódio, gente. Ai, matou. Ah, matou. Aê, boa pra xerife. Vamos lá, pessoal. Sou aqui inocente. Tô inocente. Eu não sei que eu tava esperando a ser murder. Foi muito agora na cara. Não, gente, só porque eu ri. Eu achei engraçado. Não, é que assim, gente. Os dois estavam falando que o murder escuta a gente. Aí antes da partida eu falei... Ser murder, eu quero ser murder. Aí virou. E você é murder? Eu não sou. Ai, gente, palhaçada. Sabe por que eu ri? Quando eu ser murder de verdade eu vou rir. Daí eu quero ver. Vocês vão achar que é mentira. Ai, a menina de orelha, a Sofia. Ah, a Sofia? O letra, ela tá lá dentro. Ai, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo? Ela tá aqui fora, ela tá aqui fora. Socorro, vai lá lá. A menina pegou a arma aqui. Pode ser, menina. A menina do Forne Rosa. Eu acho que ela sabe. Ela sabe. Mas olha o nosso tamanho. Ai, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora. Ai, cadê o xerife? Arrasado. Oxe, eu não vi nada. Quem era? Eu vi tudo. Arrasou. Aê. Let's bora. Quarta partida. Ih, eu não fui nada. Ah lá. Ih, ah lá. Os dois, muito suspeito. Ih, ela falou isso, é porque é ela. Ai, gente, é tudo eu. Tudo eu nessa casa. Morri, sou eu. Tô com a arma, sou eu. Eu fiz nada, sou eu. A arma, sou eu. É tudo eu. Gente, eu não posso nem respirar aqui que já desconfiam de mim. Poxa, eu sou... Eu sou tão inocente. Aham. O que a Chica poderia fazer de mal? Eu ou alguém aqui perto do banheiro. Banheiro. Não é a Natasha. Eu que não sou eu. Acho que é o G.A.? É, eu não. É sim, porque você já entrou logo no bueiro e quem... Ai. Não é eu não, eu tô fazendo um bug aqui no bueiro pra identificar que eu... Ah, matou, eu vi tudo. Era de fone rosa de novo. Aê, gente. Deu boa, sobrevivemos. Eu quero saber quando a gente vai ser alguma coisa, né? Tá difícil. Inocente de novo, gente. Eu acho que o G.A.L.T.A. é bugado. Será? É, o meu nome não sai do 8%. Não, tem que ser um de vocês. Eu acho que essa história tá muito estranha. Se for algum dos inscritos, tá bugado. Se bem que tem bastante gente. A Natasha está coisando muito pro meu G.A.L.T.A. Ah, de novo eu, gente. É de novo. Eu aceitei. Essa loura de blusa verde. Ai, meu Deus. Natasha, eu tô ficando triste. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo de falar com ela e ela me matar. Ai, meu Deus. E eu tenho medo de falar com ela. Não, eu acho que é ele. Eu também tô achando que é ele. Eu tava escondido junto com você. Eu acho que ele tinha passado a faca em você. Ah, o cara tá aqui. Ai, meu Deus. Tem muita gente. Ah, ué. É a menina de Halloween. A do Chanel. Acho que ela tá meio lagada. Aham. Quem é o xerife? Ela tá com o leg. Ah, ela tá atacando o arma? Arma não. Faca. Olha esse menino que legal. Oxi. Do nada. Eita, meu Deus do céu. Lá vem ela. Eu acho que o xerife... É, eu também acho que ela tá parada. Porque senão a pessoa... Ah, não era. Ela saiu. Ah, deu bom, então. Ela desistiu. Viva o lag, galera. Vamos lá. Não sou nada, velho. Que ódio. Ó, já vou começar as acusações sobre a minha pessoa. Só porque eu comecei rindo. Gente, o Kawa fez um negócio aqui, que agora eu fiquei com medo. Que negócio? O quê? Você no elevador subiu pelo lugar. Oxi. Ouviu, menina? Eu sou o cão. Que medo, gente, de vocês. Tá, não é possível. Gente, eu me tento estar atrás de mim. É outra pessoa? Quem que é? Gente, quem é algo me avisa. Gente, vocês me avisem, viu? Quem for. Ai, tá. Que susto. Pensei que eu já tinha achado. Gente, eu acho que o Mordor Ty é bugado, porque a gente não é nada. Quer dizer, eu acho... Tão mal. Tão mal. Tão mal. Para! Para! Cadê você? Oi. Não fuja da sua mina. Oi, vem cá. Essa é a menina de touca laranja, eu acho. Eu acho que eu não sei quem é. Meu Deus! É um loiro ali embaixo, ó. Poxa. Morri. Tinha uma ser xerida. Eu sou. Cadê? A Ravon da Vila é segurada ao contrário. Verdade. Ó, isso é um sinal que não está bugado. Eu vou ser alguma coisa. Bora lá. Gente, eu não vou ser nada hoje. Eu vou fazer um bug aqui, Natasha Panda. Vem aqui comigo. Vai lá ver, lá ver. Eu não sei se eu quero ver. Eu não quero ver. Vem, vem. É sério, eu não vou matar ninguém. Eu vou ver do outro lado, então. Então vê. Tô vendo? Cadê? É o geão, eu tenho certeza. É ou não? É você. Ai, meu Deus. Rodinha. Certeza. Calma. Cadê meu coiso, gente? Ai, é o Loro de novo. Cadê ele? Sou xerife. Ele estava lá naquela parte que a gente passa pelo vidro. É verdade. Aí, aí. Vai, vai, vai. Nossa. Cuidado, Cauã. Cuidado, hein? Eita, meu Deus. Gente, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, 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 vai. Nossa, você errou feio, hein, Cauã. Na boca. Ó, ele tá ali. Deixou a menina passar. Uh, ele tá atacando a faca. Ixi. Matou a menina. Vai, Cauã. Passado, calma. Calma ali, esperando pra dar um susto. Cadê ele? Ele tá lá. Ele tá aqui ainda. Ah, é. Boa. Passado. Nossa, essa foi linda. Boa. Vamos lá pra mais uma. Bora lá. Sou inocente, hein? Inocente. Gente, eu de murder nesse mapa sou horrível. Ainda bem que eu não sou. Será que ela é inocente, galera? Será? Ela disse que sempre é murder nesse mapa, gente. Então, é estranho. Eu tava com esperança porque eu sempre sou murder nesse mapa. Mas não foi dessa vez, não. Acho que eu já nasci pra ser inocente. A menina tá vindo aqui. Ai, que medo. Tô achando que é essa menina que me atrapalha sempre. Natasha tá me seguindo. É a Natasha. Não sou eu, não. Ela tá me seguindo. Ela não para de me seguir. Eu não vou parar de seguir. Cauã, corre. Oi, Cauã. Não sou eu, não. Morreu. Não é a Natasha. É o G. É o G, eu tenho certeza. Cadê? Eu tô aqui em cima com a inscrita dançando comigo. Se eu morrer. Morri. Não vi quem foi. Tô com aquela aranja. Ah, eu sei. Ai, ela tá aqui. Você morreu, amigo? Aham. Nossa. É uma salvada. Cadê o xerife? Não é nenhum de vocês? Não. Gente, eu acho que o xerife é a Sofia. Não sei por quê. Gente, ela tá aqui vendo eu e a inscrita, eu acho, aqui em cima. Ela tá um pouco muito largada. Um pouco muito. Ai, meu xerife, matou. Matou. Aê. Arrasou, Pedro. Uhul. Bora lá, pessoal. Sou inocente. Bora lá, galerinha. Que isso? Gente, eu tô com medo deles. Por que que eu ficou animado? Eu tô com medo. Ih, não. É o Cauã. É o Cauã. Ai, eu tô com medo desse bicho. Morreram. Facada. Tiro. Forte. Porrada, irmão. É o Geo. Eu vi, o Geo entrou ali e o bicho morreu perto. É o Geo. Sai. Corre. Que isso, gente? Vem, Cauã. Vem, porra. Sai daqui. Ai. Sai, 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 sai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai, Cauã. Meu Deus, tô vendo tudo. Vai, Cauã. Para de pular. Ele só sabe pular. Corre. Mentira. Mentira. Ele vai pular a cozinha. Ai, meu Deus. Mas, porra, porra. Tá voltando pela sala. Ai, meu Deus. Que impressão. Ah. Ah. Ih. Ih. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Ih. Ih, morreu. Morreu mesmo. Ah. Morreu mesmo, Geo. Eu venci. Vitória. Nossa, meu coração. Calma. Ai, gente. Não acredito que eu ganhei. Vamos lá. Inocente, a Natasha. Eu ri de propósito para vocês acharem que eu sou murder. Mentira. Ok, guys. Eita, meu Deus. É o peru. É a galinha. Tem um peruzinho. É a galinha. Vamos matar ele para fazer Natal. Já que está chegando. Descongelaram lá já a mulher. Mariah Carey. Mulher Natal. A mulher. Gente, ele está ali. Ele está ali. Eu quero muito pegar a arma, porque daí vai ser o peru contra o frango. A Chica é um frango ou é uma galinha? Ela é uma galinha mesmo. Ai, o xerife está aqui. Tomara que ele morra. Ah, não. Não, ele ganhou. O peru. Aê. Vamos lá. Que nocente. Eu estou com medo de um dos dois. É para ser um dos dois agora. É o menino com pijama do Batman. Mas que é isso? Mas nem começou. Ele está aqui comigo. É o... É o... É o... É o... É o... O que é que tomou? Eu era o xerife. Você morreu aonde? Na saída da rampa. Ah, o menino vai pegar. O menino vai pegar. Não vai pegar. Pegou. Agora o xerife é um de cabelinho azul. O ectomorfo... É o inscrito. Ele está agora... Ixi, matou uma pessoa. Está lá naquele lugar que é um vexário, sabe? Aham. Ai, ele está correndo. Eu estava lá. Com as quatro pés. Ele está indo para a rampa. Meu Deus, o zayão está lá. Eita, meu Deus. Agora ele está saindo da rampa. Ele vai matar o xerife. Matou o xerife. Ali no corredor saindo da rampa. Mas ele está saindo. Entra, entra. Entra lá dentro. Calma, ele está aqui. Entra lá dentro. Vai, vai, vai. Corre. Estou indo. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Está a arma aí? Está. Está aqui fora. Ele está entrando pelo outro lado. Pode ir por aí que você vai dar de frente com ele. Mentira, eu acho que ele vai sair. Não, ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele saiu para fora. Ele saiu de novo? Saiu, está lá fora. Ele vai entrar por aqui? Pelo lado da parte azul? Não. Ele está lá fora. Que parte lá fora? Ele não está entrando, né? Está lá nas caixonas. Que a gente sobe em cima. Vai, Jean-Cófio. Posso sair? Pode, pode. Vai. Olha para as caixonas. Ah, achei ele. Nossa, foi por pouco. Acho que você vai ter que trazer ele para o corredor para dar certo. Não. Aê! Vamos, meu amor. Olá. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti